Hipotiroidismo tem cura? E aí, o que você acha? Eu já fiz um vídeo explicando sobre cada uma dessas causas aqui. Geralmente a gente pensa que só tem uma, né? Só a doença autoimune, o rachinoto. Mas são várias causas aí, pelo menos 10 que eu listei aqui. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima pra você clicar, assistir ele e depois voltar pra esse, que vai fazer sentido, porque lá eu explico sobre todo esse mecanismo aqui, e por que o corpo entra nesse estado de hipotiroidismo. Eu sou o Dr. João, eu sou o Dr. Logista. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Se você já for inscrito, ative o sininho de notificações, porque dessa maneira você não perde nenhum vídeo. O YouTube te avisa sempre que eu postar algum conteúdo. Eu tô colocando dois vídeos por semana. Então essa é uma maneira de você sempre acompanhar, se manter informado. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar com essa causa aqui, que é o pós-cirúrgico, tireoidectomia subtotal. Essa causa aqui, ela tem tratamento crônico e ela não tem cura. Eu vou botar tratamento crônico aqui. Porque a tireoide do paciente não vai voltar, obviamente, depois da cirurgia. A gente já viu que não é nem a total, mas a subtotal também. O hipotiroidismo subclínico. O hipotiroidismo subclínico, ele tem uma peculiaridade, que ele deve ser individualizado o tratamento. Não é uma causa que você tem, assim, uma receita de bolo ali, como se fosse, ah, esse paciente ele vai tratar, esse não vai. Então você tem que individualizar. O que o médico utiliza para determinar se o paciente com hipotiroidismo subclínico vai tratar ou não? Então, por exemplo, a idade, a presença, idade, vou colocar umas causas aqui, idade, a presença ou não de alto anticorpos, o anti-TPO, ou anti-globulina, a presença de sintomas. Se o paciente, ele tem comorbidades, paciente hipertenso, que tem desipidemia, então o médico vai utilizar isso aqui e vai determinar se esse paciente aqui vai tratar ou não. Não é mandatório o tratamento aqui. Então, aqui eu vou colocar, depende, mas pode ser tratamento crônico também. O hipotiroidismo congênito, o paciente vai ter que conviver com isso também. E agora, no ano que a gente está, não tem um tratamento curativo, é um tratamento crônico também, o paciente vai ter que utilizar o hormônio T4. Por uso indevido do T4, esse tipo de hipotiroidismo aqui, na grande maioria das vezes, ele tem reversão. Então, fazendo a retirada gradual, que o médico qualificado consegue ter o conhecimento para fazer, muitas vezes, o paciente consegue curar esse tipo de hipotiroidismo aqui, por uso indevido do T4. Tem vários casos no consultório, que, feito da maneira correta, o paciente cura e a tireoagem normaliza, mesmo após algum tempo de uso indevido do T4. A tireoidite subaguda, esse tipo aqui, ele também é reversível. Então, você vai ter também a cura, na grande maioria das vezes, da tireoidite subaguda. Por iodo, 131. Após a utilização do iodo, 131, muitas vezes, para até tratar o hipotiroidismo, algumas vezes, o paciente entra no estado de eutiroidismo, que é uma normalização, mas, a maioria das vezes, ele vai ficar com hipotiroidismo e também vai ser um tratamento crônico. E uma pequena parcela, que é aquela que a gente estava comentando aqui, ele vai conseguir ficar no eutiroidismo. A deficiência de iodo, que é menos de 5% dessas causas aqui, então, esse tipo aqui, o paciente, ele fazendo, voltando à ingestão adequada de iodo, é uma dieta minimamente, aqui eu não falo de suplemento de iodo, não é a respeito de ilugol, não tem nada disso, é acidente de iodo, da alimentação mesmo, o paciente vive numa região escassa de iodo, ou não usa o sal inundado, esse tipo de hipertiroidismo aqui, cura. O corpo, ele precisa, em média, de 150 microgramas de iodo, microgramas de iodo por dia, para a produção adequada dos hormônios. Alguns suplementos de iodo, eles têm mais de 10 vezes o que o corpo precisa, e o corpo, muitas vezes, acaba entrando no estado de hipertiroidismo, um aumento da glândula da produção hormonal, pelo iodo. Então, o iodo é bem diferente do iodo-lugol. As causas terciárias, causas hipotalâmicas, essas causas aqui, elas podem reverter, mas na grande maioria das vezes, é um tratamento crônico. Causas secundárias, hipofisárias, ou seja, por cirurgias, por tumores, hipofisários, hipofisários, que o paciente perde essa regulação aqui, também vai ser um tratamento crônico. Na grande maioria das vezes. E a tireodite de Hashimoto, que é a doença autoimune, e mais frequente, se ela realmente está fazendo esse processo, de auto-dissimição da glândula, é um tratamento crônico. A tireodite de Hashimoto não tem cura. Muitas vezes, acontece que o paciente tem uma outra causa de hipotireoidismo, e acha que tem a tireodite autoimune, é diagnosticado como Hashimoto. Isso, de uma maneira, volta, por exemplo, o paciente tem uma tireodite subaguda, que é um período de transição, que ele vai ter aquele hipotireoidismo, como eu expliquei no vídeo anterior, e é diagnosticado como sendo Hashimoto, esse paciente vai acreditar que ele curou a tireodite Hashimoto. Mas até os dados que temos hoje, essa doença autoimune aqui, ela não tem cura. Tchau, tchau.